Olá pessoal, direto aqui da Água Brasília 2023, estou aqui no estande da Foquem, do meu parceiro Adriano, que vende Foquem na Bahia, aqui no estado de Goiás. Estou com o Gustavo, também parceiro do Adriano. Gustavo, explica para nós como que é essa tecnologia que a feira traz, uma delas é esse produto que você fornece para o produtor, como que é que funciona certinho? É uma tecnologia que funciona 100% via satélite, ela faz a proteção do cabo da parte aérea do pivô, do painel central, faz a proteção do anel coletor, moto redutor, toda a parte elétrica do pivô. Qual que é o objetivo dessas proteções? Para ficar claro para o produtor? Sim, o objetivo dessas proteções são para o produtor não ter a perca material, porque acima da perca material tem a produtividade. É o anti-roubo, né? Evitar roubo, basicamente. Sim, e é um sistema hoje que é 100% via satélite, é uma tecnologia que não depende de internet, é um produto que hoje é inovado e um melhor sistema de segurança hoje do mercado. Explica para nós ali abrindo o equipamento. Agora aqui nós vamos fazer uma simulação que se estivesse abrindo o painel central do pivô, tá certo? A gente vai abrir o painel e vai chegar uma notificação no celular, no aplicativo do produtor rural. O sistema aqui, ele é todo independente da energia do pivô. Se o pivô não tiver energia, tem a placa solar que alimenta a pessoa. A gente coloca umas iscas, uns fios de isca, um ou dois por touro, no moto redutor, nos cabos da parte aérea, tudo protegido.